Hoje a gente vai fazer o desafio da garrafa! Fala galerinha, beleza? Nós vamos fazer hoje o desafio da garrafa, valendo um doce! Beleza? Vamos jogar, tem que cair em pé! Ó, Pietro, quem tirar fora ganha doce! Beleza? Um, dois, três e... Vai! Vamos, Pietro, vamos! Vamos, Pietro! Vamos, Pietro, vamos, Pietro! Ixi, tá difícil! Tá difícil, Pietro! Tá difícil, Pietro! Vem, Pietro! Vamo, Pietro, vamo! Vamo, Pietro! Vamo, Pietro, vamo, 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 Pietro! Se eu acertar, eu ganho! Foi quase! Não olha pra mim, cara! Não olha pra mim, olha pra você! Olha pra você, velho! Oi! A gente não... Não, não, puxa! Não, vai, 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 vai! Pega, pega, pega! Vamo! Ainda tá acertando? Vamo, vamo! Vamo! Uii, é que eu quase acertei! Vamo! Vamo quase! Não acredito! Não acredito! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo! Eu não acredito, o alorsbele! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Vai! Eu vou ganhar, Marco! Eu vou ganhar, cara! Eu não acredito! Eu tenho que trazer o bolso de volta! Eu tenho que trazer de volta Eu tenho que trazer Eu tenho que trazer o outro de volta Eu tô aqui Ai, quase Vamos Eu tô nervoso Eu tô nervoso Eu tô nervoso Eu tô nervoso Cara, eu não tô nervoso Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo, cara Eu não consigo Eu não consigo, Pedro Eu não consigo Caralho Eu não consigo Eu não consigo, cara Eu não consigo Ai, ai, ai Tá dando a barriga Eu não consigo, Pedro Eu não consigo Você fica jogando loja, velho Eu vou acertar daqui a pouco, hein Eu vou até Eu não acredito Eu não consigo a gente Eu não consigo Você fica Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma